O que é? É assim, bebê. Que fome? Hein? Vai encarar mais não? Não é? Tocou? Tocou. Bebê, tá com sono? Tá com sono, neném? Tá com sono? Não quero conversar. Não quero conversar comigo mais não? Filho! Não quero conversar comigo mais não. Não quero conversar comigo mais não.